Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática, e na aula de hoje nós vamos ver as noções gerais sobre radiciação, raízes, independente aqui do índice, raiz quadrada, raiz cúbica, de qualquer índice. Olha, primeiro vamos ler aqui as observações que eu coloquei. Então, extrair a raiz quadrada é a operação inversa de se elevar ao quadrado. Então, aqui na letra A eu tenho raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é 25. Então, quando você tem uma raiz quadrada, você está procurando qual número que elevado ao quadrado dá o radicando. E radicando é esse número aqui que está dentro da raiz, tá? O índice da raiz é esse que está aqui do lado de fora. Mas, quando o índice é 2, nós não costumamos colocar, tá? Eu coloquei aqui só para poder ficar destacado que essa raiz aqui é uma raiz quadrada. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação, a potenciação e a radiciação são operações inversas, tá? Aqui eu estou generalizando a situação. Por exemplo, aqui é a letra B. Olha a letra B. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. Quando eu pergunto qual é a raiz cúbica de 27, eu estou perguntando qual é o número que elevado ao cubo dá 27, tá? Então, esse número é o 3. Às vezes, fica um pouco complicado de você saber esse resultado assim de cabeça. Por quê? Como que eu descobri que é o 3, né? Bom, caso você tenha dúvidas, você tem que pegar o número, esse radicando aqui, e fazer a fatoração dele. Então, se eu pegar o 27 aqui, olha só. Eu vou fatorar dividindo por números primos, né? Do menor para o maior. Então, 27, ele não é divisível por 2, ele é divisível por 3. Então, eu coloco 3, dá 9, porque 3 vezes 9 é 27. Agora, o 9 dá por 3 de novo, que dá 3. E o 3 dá por 3 de novo, que dá 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 elevado, ó, 1, 2, 3. A terceira potência, porque o 3 aparece aqui na fatoração, 3 vezes. Então, é por isso que eu sei que o número que é elevado ao cubo da 27 é o próprio 3. Porque aí você, na dúvida, você faz a fatoração. Mas você fica ligadinho nas outras aulas que serão postadas, porque eu vou dar todas as aulas referentes à radiciação. As propriedades das raízes, como que se faz a simplificação de uma raiz, e nisso vai estar incluído a fatoração. Bom, agora aqui na terceira observação, raízes de índice par de números negativos não são números reais. O que eu quis dizer com isso? Que quando você tem uma raiz quadrada, que o índice par, aqui no caso da letra C, o índice é 2, tá? Quando não tem é 2, é uma raiz quadrada. E você tem um radicando negativo, não é possível você calcular esse resultado dentro do conjunto dos números reais, tá? Isso você consegue calcular somente com os números complexos, que é um conteúdo dado lá no terceiro ano do ensino médio. Então, quando você tem uma situação dessa, você tem que colocar que não existe número real. Mas por quê? Por que que não existe, né? Porque quando eu pergunto a raiz quadrada de menos 16, eu estou perguntando qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 16. Aí você pode pensar assim, ah, será que não é o menos 4? Olha, menos 4 elevado ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, sim. Só que o menos elevado ao quadrado vai dar mais, pela propriedade das potências. Quando você tem um expoente par, o resultado sempre será positivo. Também tem essa videoaula aí no canal, propriedade da potenciação. Se você tem dúvida em relação a isso, não deixe de assistir. Bom, então, menos 4 elevado ao quadrado dá mais 16. Porque menos 4 ao quadrado, gente, é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4. E na multiplicação, sinais iguais dá mais. E 4 vezes 4 dá 16, tá? E o mais 4 elevado ao quadrado também dá 16 positivo. Porque mais 4 vezes mais 4 dá mais 16. Então, não tem um número que elevado ao quadrado dê menos 16. É por isso que não existe solução dentro do conjunto dos números reais. Agora, observem a diferença da letra C para a letra D. Na letra D, eu quero a raiz de um número negativo, raiz de menos 8. Mas não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Então, eu estou perguntando qual é o número que elevado à terceira potência dá menos 8. Bom, como eu falei anteriormente, na dúvida, quando é o expoente par, é até bem fácil de fazer mentalmente. Mas, quando o expoente é diferente de 2, de 3 para cima, fica um pouquinho mais complicado. Então, você vai para a fatoração. 8, fatorando 8, olha só. 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 de novo dá 2. Por 2 dá 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, qual o número que elevado ao cubo dá 8? 8 é o 2. Agora, qual o número que elevado ao cubo dá menos 8? Seria o menos 2. Por quê? Porque isso daqui, quando você eleva o expoente ao cubo, o número ao cubo, você está fazendo menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. É a base vezes ela mesma, 3 vezes, que é o número que está no expoente. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, quando o expoente é ímpar, você mantém o sinal da base. Quando o expoente é par, o resultado é positivo, como no caso ali de cima do menos 4 elevado ao quadrado. Então, aqui, existe raiz, sim. Raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Por quê? Vou colocar aqui, pois menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Agora, vamos para a letra E. Raiz de índice 5 de 32. Como que eu vou fazer? Também aconselho a fazer a fatoração de 32. Porque como que eu vou pensar? Qual é o número que elevado à quinta potência, qual é o número, vamos colocar aqui, que elevado à quinta potência dá 32? Isso que é essa pergunta aqui dessa raiz. Qual o número que elevado à quinta potência é igual a 32? Eu tenho que descobrir qual o número que está aqui dentro desse parêntese. Então, eu vou pegar o 32 e vou fazer a fatoração. Dá para dividir por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Olha só, quantas vezes o 2 está aparecendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado à quinta. O número que elevado à quinta dá 32? É o 2, tá? É o 2 aqui que apareceu 5 vezes. Então, esse resultado aqui é 2. Tá, gente? Isso aqui é mais uma... É para vocês terem uma noção de como que se extrai uma raiz, independente do índice dela. Agora, só mais uma observação aqui. Muitas raízes são números irracionais, têm infinitas casos decimais e não apresentam período. O que eu estou dizendo aqui? Que algumas raízes não é possível calcular um valor exato, porque se eu perguntar para você quanto vale a raiz de 2, você não existe nenhum número inteiro que multiplicado por ele mesmo ou que elevado ao quadrado dê exatamente 2. Não existe, porque olha só, 1 elevado, se for 1, 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Já passou bastante, tá vendo? Então, dá para entender que esse número é um número decimal, é 1 vírgula alguma coisa. Então, eu tenho também uma videoaula aí no canal explicando como que se calcula a raiz aproximada de uma raiz, no caso, não exata, o valor de uma raiz não exata, aproximadamente, tá? Porque esse número ele é um número infinito e ele não apresenta período. O que significa isso? Ele não tem um número que vai se repetindo infinitamente, tá? Ele aparece assim, são vários números aleatórios, tá? Então, as raízes que não têm valor exatos, não têm esses valores exatos, como as anteriores que eu mostrei, são chamadas de números irracionais. Bom, essa aula fica por aqui. Eu queria pedir se você gostou da aula, se você conseguiu tirar a sua dúvida, clica aí no gostei, ajuda a divulgar o vídeo e eu espero vocês nas próximas aulas. Ativa o sininho para você também receber as notificações, se inscreve, ativa o sininho e eu espero ter ajudado. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho